Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos reagir a um vídeo de um ex-sargento dos Estados Unidos, já faleceu, o nome dele era Robert Dean, ele fazia parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Durante muitos anos ele passou muitas informações polêmicas, muito interessantes, no que diz respeito ao acesso que ele teve a arquivos secretos dos militares, como sargento, como ex-militar dos Estados Unidos, ele soube de certas coisas que mexeram demais com a carreira dele. Ele depois de um tempo revelou para a mídia e pela internet o conteúdo dos arquivos secretos que ele havia acessado, coisas confidenciais que na época sabemos que não era permitido. Hoje, com essa revelação aí do Pentágono, aos poucos eles estão abrindo os arquivos e com certeza, em breve, vão confirmar essas revelações aí do sargento reformado dos Estados Unidos, Bob Dean. Então vamos ver o vídeo? Prestem bem atenção nas coisas que ele vai falar e vamos fazer um paralelo com todas as informações que nós estamos trazendo aqui no canal para todos. Tudo começou para mim em 1963, quando fui para a Suprema Corte Allen Power, na Europa. Eu cheguei no verão de 1963 e fui direto para o setor de operações especiais. Iniciei na área que chamávamos de Choque, a Sala da Guerra, o Centro de Operações da Suprema Corte. E naquela época me deram uma informação muito secreta, que foi e ainda é o mais alto nível de acesso à segurança que a OTAN tem. Quando eu fui para esse setor, eu soube que aquelas pesquisas haviam iniciado em 1961. Todos estavam fofocando, falando sobre isso aí. E o assunto principal eram os OVNIs, e aquilo me intrigou um pouco. E quando o estudo foi concluído em 1964, depois publicado, eu ainda trabalhava no mesmo setor. E eu tive acesso a alguns daqueles documentos, e eu tive a chance de lê-los. E isso tudo sendo exposto para mim, sendo muito honesto, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu li os primeiros relatórios secretos dos militares, que indicavam que os OVNIs eram muito reais, e que representavam algo muito mais além do que eu poderia imaginar. Quando as pesquisas foram concluídas em 1964, percebemos que haviam quatro grupos diferentes que estavam nos visitando. E desses quatro grupos, um deles se parecia exatamente como nós. Eram tão parecidos que eles podiam sentar ao seu lado num restaurante, no avião, no teatro, e você nunca iria desconfiar. E esse ponto irritava muito os militares na época. A possibilidade dessas pessoas vindas de algum lugar e estarem entre nós, andando pelos corredores, poderiam estar andando pelos corredores do Pentágono. Uma vez, um almoço, o coronel me disse, já parou para pensar que eles podem estar na própria Casa Branca? Nós demos muita risada naquele momento, eu me lembro. Porque muitos de nós, após alguns anos, tínhamos dúvidas sobre os verdadeiros membros da Casa Branca. Mas o ponto que eu estou querendo chegar é que os extraterrestres estavam em nosso meio, entre nós. E isso incomodava os militares, porque se você não ficasse paranoico nesse trabalho, você era treinado a ficar. Acho que é da natureza da mente dos militares ser um pouco paranoico. Mas essa é apenas uma parte da história. A conclusão que chegamos em 1964 era que existiam quatro grupos conhecidos. Alguns pareciam planetários, outros pareciam vir das estrelas. E depois concluímos que alguns deles poderiam vir de outras galáxias. Quando eu me aposentei em 1976, muitos de nós ali sabíamos que não estávamos lidando com visitantes de outros planetas e sistemas solares. Concluímos em 1976 que alguns desses visitantes poderiam muito bem ser seres dimensionais na sua origem. As evidências que coletamos e as evidências que eles sempre nos davam. E não era por acaso. Ficou claro que havia um programa, um plano muito bem traçado a caminho. Eles demonstraram muitas e muitas vezes que eram capazes de manipular a matéria e o tempo. E isso realmente iria chocar os nossos cientistas. Hoje, existem muitos cientistas novos falando sobre as multidimensões. E eles citam entre dez dimensões paralelas. Eu não sou um físico para explicar para você o que é uma dimensão, mas pensar na ideia que podem existir inteligências de outro espaço, de outras dimensões, vindo e entrando em nossa realidade é algo um pouco chocante dentro da nossa ciência tradicional, né? E o motivo para eu falar abertamente sobre tudo isso e porque eu me sinto tão seguro, eu sei que coloco minha segurança em risco toda vez que eu falo sobre isso. E eu faço intencionalmente. Eu faço isso de propósito. Porque eu sinto que os americanos não só têm o direito de saber a verdade, como eles precisam saber a verdade. A verdade foi e sempre será essa. Nós não estamos sozinhos e nunca estivemos sozinhos. Nós fazemos parte de um universo infinito, cheio de vida inteligente. Eu achei isso excitante. E isso não me assustou. Concluímos em 64 o que não importava como eles eram. Maldosos ou hostis. Eles podiam muito bem dominar este mundo, fazer uma limpeza geral, eliminar as pessoas, nos fazer de cobaias, não importa, há muito, muito tempo atrás. Mas a evidência histórica indica que eles têm estado conosco há muito tempo. E eu concluí que nós temos o que eu gosto de chamar de um íntimo inter-relacionamento com pelo menos um destes grupos, e que se parecem exatamente conosco. E eu não gosto de usar a palavra extraterrestre. Não acho que este termo seja apropriado aqui. Gosto de me referir a eles como a nossa família. Nós somos seus descendentes. Eu acho que nossa presença aqui veio da interferência deles. E penso que o momento está chegando. Estamos quase reconhecendo a nossa família. E vai ser muito em breve. Só que as pessoas não estão prontas ainda. E a razão para eu falar tão francamente e tão abertamente é que de alguma forma eu estou ajudando as pessoas a se prepararem para isso. Porque eu acredito que esta realidade, uma vez que a aceitemos e a compreendamos, e formos além do medo, vamos criar uma expansão de consciência na raça humana. Que de fato vai nos ajudar e nos preparar para irmos para fora e retornarmos para o nosso lugar de direito nessa infinidade de comunidades de vida. Muito interessante, né? Quantas coisas ainda vamos descobrir? Quantas coisas serão reveladas?